Os preços das carnes e dos produtos de limpeza eram para ficar em média 6% mais baixos a partir de hoje. Já os demais produtos da cesta básica terão redução média de 3%, valor que será repassado aos consumidores nas próximas duas semanas. Isso porque é preciso zerar os produtos com impostos do estoque. Mas seu Deolindo acredita que a queda nos preços não será rápida assim. Nós não podemos nos iludir muito não, viu? Porque nós estamos num país que já é uma tradição. Quando se fala em subir, sobe-se rapidinho. Quando se fala em baixar, os preços normalmente emperram e não abaixam muito não. No total, 16 produtos serão afetados por essa medida do governo federal que vai abrir mão de 7 bilhões e 300 mil reais de impostos por ano. Valor que continuaria sendo repassado aos consumidores na hora das compras. A intenção principal é fazer essa medida para tentar conter a inflação. O ano passado o Brasil enfrentou já um processo de inflação um pouquinho acima da meta que se previa e esse ano, nas duas primeiras medições, também já foram significativas. Então a ideia do governo é essa, com essa medida controlar os preços. O economista destaca que a população sentirá mudança no bolso e com a redução conseguirá adquirir outros produtos que não fazem parte da cesta básica. É uma redução significativa. Espera-se uma redução que ele pesa muito esse componente na compra, no gasto alimentar e aí sim vai dar para fazer uma diversificação no tipo de consumo. Obrigado. 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 Obrigado.